Reputação Negativa Autor, Nick Zabo 1996 Um problema importante e geral parece ser o de marcar uma fonte de comportamento negativo para reconhecimento futuro. A TAG pode ser usada para informações negativas compartilhadas publicamente, entre parênteses, por exemplo, classificações de crédito, ou mantidas em sigilo, por exemplo, matar arquivos. A fonte de comportamento pode não ser humana, por exemplo, reconhecer padrões de vírus para fins de verificação de vírus. Onde a fonte de comportamento é adaptável e interessada, ela tem um incentivo para falsificar a marcação, um devedor para mudar nomes para evitar pagar suas dívidas, um vírus para embaralhar seu padrão para evitar varredura e assim por diante. Se a TAG tiver uma reputação positiva, maior, onde zero é a reputação de um recém-chegado, fecha parênteses, esse incentivo será perdido e o lado negativo da reputação, a falta de reputação, deve ser suportado. Os sistemas de credenciamento digital podem facilitar esse tratamento negativo da reputação? Reputação específica do serviço, também conhecida localmente, pode não ser capaz de realizar esse rastreamento de reputação negativa. Se um NAI local acumular mais credenciais negativas do que positivas, ele pode simplesmente ser substituído por um NAI local recém-chegado para este serviço, sem prejudicar o capital de reputação positiva dos NAIs locais de outras fontes de comportamento. Fontes hostis podem continuamente falsificar novatos inocentes. As contrapartes perdem a capacidade de determinar um histórico de arquivos hostis de morte anterior, varredura de vírus, classificações de crédito e etc. As credenciais xaomianas também dão ao titular da credencial o controle sobre a transferência de credenciais entre seus NINs locais, criando um incentivo para mostrar credenciais positivas e ocultar as negativas. Para remediar isso, as contrapartes podem exigir credenciais não negativas. Entre parênteses, em uma forma como Alice, em muitas transações registradas por mim, na área X nunca fez coisas ruins, XYZ. Credenciais não negativas são limitadas para áreas que podem ser bem controladas. Uma delas pode ser a classificação de crédito, desde que uma esteja fazendo a maior parte das transações de crédito através de NINs locais ligados a uma pessoa. Onde as credenciais de xaomianas são inaplicáveis, podemos aumentar o custo de entrada para ser maior do que o de recém-chegada. Isso nos dá dois pontos de reputação, claramente definidos para comparar em uma escala bastante subjetiva, limites de participação e reputação de recém-chegado. Ambos são subjetivos no olho da parte que escolhe se quer ou não participar de uma atividade com o NIN. Um limiar de participação maior do que a reputação de recém-chegados se choca com um objetivo desejável, que é capaz de fazer um novo começo. Aliás, a menos que os NINs anteriores e suas reputações positivas estejam ligadas a seus novos NINs, os pioneiros não podem começar, de modo que a própria instituição não possa ser iniciada. O mesmo vale para o crescimento institucional. A maioria das pessoas acumulou reputação positiva suficiente em algumas áreas que é quase impossível para eles começarem suas vidas inteiras como recém-chegados. Um grande problema surge com credenciais negativas quando elas são usadas, não apenas para evitar a participação em uma atividade específica como uma parte, mas para retaliação contra essa parte. A retribuição pode tomar alguma forma online não violenta, como calúnia, ataque de negação de serviço e assim por diante. Mas a forma mais preocupante de retribuição é um ataque físico violento. Poderíamos ter marcas digitais que, enquanto rastreavam fontes de comportamento negativo no mundo digital, permanecessem estritamente desvinculadas de qualquer tipo de dados de localização física? Infelizmente, temos vários sistemas importantes, como telefones celulares, endereços de envio e etc., que fornecem essa ligação. A questão pode ser a de decidir quais dessas três dimensões são mais importantes e como podem ser trocadas. Primeiro, os ganhos a serem obtidos de rastreamento e, assim, evitar fontes de comportamento negativo. Segundo, os ganhos a serem obtidos a partir de um mundo digital não violento, isto é, um reino virtual no qual qualquer ação digital não pode ter consequências fisicamente violentas. Terceiro, a inconveniência e talvez impraticabilidade de participar os mundos físicos e digital em diferentes sistemas de ID's, mas, realisticamente, algum subconjunto puro do mundo digital completamente participando a partir de dispositivos de localização, informações físicas de envio e etc. Tenha em mente também que, na prática, elas são avaliadas principalmente por um mercado que evolui de seu estado atual e não por filosofias éticas abstratas. Robin Hanson observou que, em um mundo de nins globais, o uso de um nins local pode sinalizar a ocultação de credenciais negativas, de modo que o uso de nins globais esteja em equilíbrio. Um outro problema com os nins locais é que nossos relacionamentos muitas vezes não são superfeitamente compartimentáveis em tipos de serviço padrão e, até onde eles estão, gostaríamos de expandi-los em novas áreas. Sugiro que, no mínimo, vamos querer revelar progressivamente mais nins locais às nossas contrapartes, à medida que nossos relacionamentos com eles se tornarem mais próximos e mais co-expostos. Enquanto o equilíbrio nins global pode manter por minuto de nossos relacionamentos, pode haver muitas áreas onde os benefícios da privacidade de localizar nins superem os custos de ser menor ou incapaz de diferenciar os recém-chegados de inimigos. Entre parênteses, por prividade, eu me refiro a toda a tarefa geral de proteger as relações de terceiros hostis. Confidencialidade e proteção de propriedade contra roubo são dois exemplos de privacidade. Fecha parênteses. Por exemplo, o serviço de rastreamento de preferências em www.firefly.com aumenta a participação por meio de uso de pseudônimos e sofre pouca exposição de hostis. Por outro lado, as transações de crédito normalmente exigem informações de identificação porque a exposição contratual normalmente supera os benefícios da privacidade. As chaves públicas globais da NIN, que têm muitas desvantagens em termos de privacidade, podem ser a melhor maneira de rastrear a reputação negativa, mas não são uma panaceia. Há um enigma importante em um sistema de chaves baseado em ID. O conflito entre a capacidade de obter uma nova chave quando a antiga é, ou pode ser abusada por outra, entre parênteses, revogação da chave e há a capacidade de outra ter certeza de estar lidando com ela, com a mesma pessoa novamente. Isto também pode oferecer uma oportunidade para as partes revelarem seletivamente credenciais positivas e ocultarem as negativas. Por exemplo, uma pessoa com uma classificação de crédito ruim pode revogar a chave sob a qual essa classificação é distribuída e criar uma nova, enquanto atualiza seletivamente suas credenciais positivas para a nova chave, entre parênteses, por exemplo, fazer com que sua alma mater crie um novo diploma, fecha parênteses. Autoridades de revogação de chave podem combinar forças com agências de classificação de crédito para evitar esse apagamento da história negativa, mas isso lhes dá um controle ainda mais centralizado, não apenas sobre identidades, mas sobre importantes elementos de reputação associados a esses documentos. Isso viola ainda mais os princípios da separação de poderes e da segregação de funções, proporcionando uma oportunidade adicional para a emissão fraudulenta ou revogação de identidades, juntamente com a comunicação fraudulenta de informações de reputação. A chave universal não criptográfica universal nos Estados Unidos, o SSN, é muito difícil de revogar, é muito mais fácil mudar seu nome. Essa política provavelmente não é um acidente, já que a maior vitória econômica da identificação global de NIM é o rastreamento de reputações negativas que a revogação pode derrotar. Enquanto o SSN for uma chave de banco de dados compartilhada, não usada com a finalidade de identificar com segurança uma transação sem rosto, há pouca necessidade de revogação além do apagamento indesejado do histórico negativo. Combinar uma chave de autenticação secreta, que deve ser revogável com uma AID universal pública, é bastante problemática. Fim da leitura, espero que você tenha gostado, se gostou compartilhe, deixe aquele like, e se possível faça uma contribuição para o canal. Isso é muito, mas muito importante para o projeto continuar andando. Muito obrigado, abraço, tchau! 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 Tchau!